Bom, pera, pera Vamos tocar, né, é... Sonho, é isso, sonho Sonho Instagram vai lá, assim Qual que é esta? Não, só olhar pra ver se tá Tá? Então bora Sonho, é que eu... Não, tá? Não, não, tá? Não, tá? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho.